Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer esse macarrãozinho instantâneo aqui, ó. A velha ditada, comida do preguiçoso. Como não tô muito afim de ficar na cozinha hoje fazendo jantos, essas coisas, mas vou fazer esse miojão. Ele é um miojão, ó. Ó, ele é assim, ó. Eu comprei ele aqui na minha cidade e vem três, quatro desse aqui. Vem quatro desse aqui no pacote, cada pacote tem quatro. Não é caro não, ele é três e pouco, não chega a quatro reais. Não tem um preço aqui não, mas ele não chega a quatro reais aqui na minha cidade. Esse aqui, tá bom? Aí eu vou fazer ele com essa linguiça aqui, toscana. Linguiça toscana, eu perventei ela e retirei a pele dela, tá vendo? Agora eu vou tá picando ela, desmanchando ela todinha, pra fazer o molho pra pôr o macarrão. Já volto aqui com vocês. Aí, gente, aqui eu já, ó, vou desmanchando ela um pouco, tá vendo? Aí eu faço assim, ó. Vou desmanchando ela assim. Aí depois eu vou fazer um molhozinho com extrato de tomate, alho, cebola. Um molho bem caprichado junto com essa linguiça aqui. A água pro macarrão já tá no fogo. A hora que estiver fervendo, eu mostro pra vocês. Eu vou colocar o macarrão lá. Esse macarrãozinho é muito gostoso. Ele é melhor do que o outrozinho. Aquele pequenininho, ele é bem melhor. E é bom que ele rende bastante, né? Vem quatro fracas daquela ali. Ele rende bastante. E barato, não é caro, não. E fica muito gostoso, muito saboroso. Ficou assim, ó, tá vendo? Bem moidinha. A hora que a água ferver lá do macarrão, que eu for colocar ele, eu volto mostrando pra vocês. Bom, gente, a água tá aqui. Já tá quente. Eu vou estar colocando. Vou pôr os quatro duas vezes. Vou colocar os quatro. A água já tem sal. Um fiozinho de óleo. Tá? Daqui a três minutinhos, que é o tempo de preparo dele, daqui a três minutos eu volto mostrando pra vocês. Tá bom? Bom, gente, aquele já tá cozido, ó. Agora eu vou escorrer ele. pra gente tá preparando o molhozinho dele. Vamos ver, tá? Já volto com vocês. Eu vou escorrer ele ali rapidinho. Bom, aqui na panela agora, ela tá esquentando aqui. A gente vai colocar um pouco de óleo. Vou colocar um pouquinho de óleo. Juntar. Aqui eu tenho um dente de alho grande, um pedacinho de cebola. Tô colocando aqui. Vou dar uma mochadadinha aqui, ó. E a gente tá colocando a linguiça. Vou dar uma fritada nela também. Vai ficar gostoso, vai ficar bem gostoso. Já deu aquela mochadinha aqui no cebola. Agora eu vou tá colocando a linguiça. Aí a gente vai dar uma boa fritada nessa linguiça aqui agora. Deixar ela fritar bastante. E depois só colocar o molho, né? De tomate. E o macarrão. E o macarrão. Então, eu vou deixar ela fritar aqui um pouquinho. E já eu volto com vocês com ela mais fritinha, tá? Então, a gente, ó. A gente já deu uma boa fritada. Já deu uma boa fritada. Agora eu vou colocar uma pimentinha, que não pode faltar. Pimentinha me deu uma hora. Pimentinha me deu uma fritada, que não pode faltar. Deu um... Sobrou um tantinho, assim. Meio pouquinho. Fiquei assim só de molho. Não foi o molho todo, não. Mas quem quiser tá botando mais, fica a gosto de cada um, né? Experimentei o sal, tá ótimo, tá bom. Porque a linguiça já é salgada, né? O molho também tem um pouquinho de sal. Já tá ótimo. Agora a gente vai jogar o macarrão aqui. A bagadinha escorriu aqui. Vou jogar o macarrão. Vamos misturar essa gostosura aqui. Misturando bem. Uma garadinha aqui pra segurar desse lado. Do outro lado o cabo tá quebrado. Gente, isso não é uma maravilha? E outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês, gente. Que esse miojão que eu mostrei, ele não vem o temperinho, não, tá? O tempero a gente prepara em casa. Ele não contém no pacotinho tempero, não, tá bom? Aí o tempero é pra gente fazer do jeito que a gente gostar. Ele dá pra fazer no forno, com queijo, presunto. Pode fazer no forno como fosse uma lasanha. Fica ótimo também. Dá pra fazer várias coisas com esse macarrão. Que em casa a gente usa bastante dele. Bastante dele mesmo. Porque ele é muito saboroso, muito gostoso. Bora deixar aqui um pouco. Vamos juntar isso aqui. Vou colocar. Eu fiz pra acompanhar hoje nessa janta aí, gente. Um suco de melancia. Olha como que ficou, tá vendo? O cheiro aqui tá maravilhoso. Muito gostoso, o cheirinho. Depois que for no prato, gente, só botar um queijinho enralado em cima. E saborear a gostosura. Certo? E assim ficou o nosso miojão. Vou apagar o fogo aqui. Vou pegar vocês aqui. Olha, gente. Esse aqui ficou a beleza. Tá dando sombra, gente. Porque a luz aqui é muito ruim. Tá? Gente, assim ficou o meu miojão. Eu espero que vocês gostem dessa... Dicazinha, receitinha minha, né? Quem gostar, deixa bastante like lá pra mim. Bastante comentário. Isso me ajuda muito. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau. 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 Tchau.